Hoje eu apresento a você esta linda casa do Eugênio Schneider, um imóvel com uma ótima oportunidade de investimento. Casa com 336 metros quadrados, com estilo rústico e muito espaçosa. E um terreno com área de quase mil metros quadrados, segura, sustentável, arborizada e fora de enchente. A residência conta com sala e lareira, uma sala ampla integrada com sala de jantar, uma cozinha e uma copa. Dois quartos e mais duas suítes, sendo uma delas com closet e hidromassagem. Área de festas com churrasqueira, banheiro e piscina para curtir com toda a família. Além disso, todos os móveis sob medida da casa estão inclusos no negócio, perfeita para morar ou então para uso comercial, já que tem fácil acesso. Cifra em móveis e empreendimentos imobiliários, mais que uma imobiliária.